Música Ontem circulou o vereador Eduardo Canuto um vídeo do ministro Flávio Dino entrando no complexo da Maré que simplesmente é a favela, o conjunto de favelas mais armado do Rio de Janeiro Ele foi para um evento ligado a Open Society que é do Jorge Soros Agora o senhor imagine o ministro da justiça, a maior autoridade do sistema prisional, vamos dizer assim e policial do nosso país entrando somente com dois carros numa favela sem policiamento ostensivo nenhum Para mim é um dos homens mais corajosos do Brasil e aí a gente precisa reconhecer isso É como se o Batman, senhor presidente, como se o Batman fosse fazer uma visita ao pinguim O Superman fosse tomar um chá de criptonita com o Lex Luthor Eu queria sugerir, senhor presidente, que o ministro Flávio Dino desse um curso para a polícia do Rio Porque a polícia do Rio não consegue entrar no complexo da Maré sem ter que trocar bala Pelo menos ele saia de lá de Brasília e vá agora em Natal Os nossos amigos aqui de Natal estão todos sofrendo com a violência danada Então já que ele consegue ter coragem e ter essa liberdade de acessar esses lugares tomados por traficantes Que ele vá lá também resolver, porque eu tenho certeza, senhor presidente, que nos próximos 15 dias a favela da Maré não vai ter mais nenhuma arma ilegal O cara entrar numa favela daquela de peito aberto, sem segurança, realmente é um homem de coragem Lampião, que era o valente do Nordeste, agora perdeu para o Flávio Dino Esse sim é o nosso novo valente, Deus sabe como, que uma pessoa consegue chegar no complexo da Maré Sem portar nenhum fuzil e sem ser escoltado por policial nenhum Então fica aqui o nosso reconhecimento a tanto poder e tanta coragem Obrigado, senhor presidente Obrigado, senhor presidente Obrigado.